Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje é um momento muito especial, e é especial por sua causa. Eu posso dizer que é vocês que acabaram gerando isso. É consequência do apoio, suporte que vocês têm me dado, de prestigiar os meus textos, todo o meu trabalho durante esses anos todos. Já que estamos falando de novidades, deixa eu falar um pouquinho da minha formação. Eu sou cirurgião vascular com formação no Brasil e especialização na França. E fiz também especialização em medicina ortomolecular nos Estados Unidos e na Alemanha. E, na verdade, convivi com pessoas extremamente importantes. Tive a felicidade de conviver com o Laios Palme, que foi quem criou a medicina ortomolecular, com o Delman Hamer, que criou a Teoria dos Radicais Livres, com o Robert Atkins, que criou a Dieta Revolucionária, que hoje é a base da dieta de saúde. Ou seja, eu poderia estar falando diversos nomes, mas eu prefiro ficarmos por aqui. Mas qual é o objetivo? Dizer a minha satisfação de poder estar passando para vocês toda essa linha caminhada, todas essas informações e o que a gente vem estudando, porque a gente nunca sabe tudo, a gente tem que estar sempre aprendendo, mas dividindo com vocês. E o objetivo é um só. Criar dias melhores para todos. Isso é uma satisfação, porque conhecimento nós não podemos guardar, nós temos que compartilhar. Assim, todos se beneficiam. E isso é muito importante. Isso é o que dá condições para as pessoas decidirem se vai para um lado ou vai para o outro. Mas é importante que ela tenha as informações. Chama-se educação. Isso é básico. E todos nós precisamos dessas informações, porque a medicina, a ciência, ela vem mudando muito. Os conceitos vão se aperfeiçoando. E conforme os estudos vão concluindo certas mudanças, nós temos que estar aderindo isso ao nosso dia a dia, porque é aí que nós conseguimos saber o que é bom e o que não é bom, o que é real e o que não tem sentido. Então, nessa caminhada, eu procuro passar para vocês, da forma mais rápida, mais simples e mais precoce possível, tudo o que está acontecendo no planeta, em termos de saúde, para que você possa agregar no seu dia a dia. Bom, nesse momento aqui que nós estamos falando, eu estou muito feliz. Por quê? Eu estou passando de 2 milhões de visitas, de pessoas que estão se beneficiando com as news, com o material que eu tenho escrito. E isso me traz muita satisfação, o processo cresceu demais, de tal forma que eu cada vez estou mais motivado, mais empenhado nesse objetivo, de poder trazer essas informações. E espero que possa estar retribuindo a altura, dos agradecimentos que eu recebo com frequência, de pessoas, no sentido de estarem conseguindo benefícios, em saúde mesmo à distância. me passando que com as medidas, seguindo certos passos, conseguiram evoluir muito em termos de saúde. Então isso é gratificante, não precisa vir me procurar. Eu quero que acompanhe, de tal forma que também você, desse modo, consiga atingir o seu objetivo, de uma forma, mesmo à distância. Bom, hoje, nós estamos, como eu falei, passando de 2 milhões de views, e nisso, eu queria compartilhar com vocês, o novo site, que eu estou apresentando, que eu quero que vocês visitem, é uma evolução, é muito mais fácil, prático, acessível, e eu tenho certeza, que vocês vão gostar, dessa evolução, para o portal Dr. Rondon. Acesse o novo site, que você verá, e por favor, compartilhe com os amigos, divida a informação, isso é uma missão, todos nós temos. E eu só posso agradecer, todo o apoio de vocês, esses anos todos, e eu espero que eu esteja retribuindo a altura. E eu continuo na minha batalha, buscando informações, cada vez mais, para poder lhe abastecer, para as suas decisões. Desejo dias melhores, e super saúde. Obrigado.